Hora do recado, telespectador DDD 3399-111-1443, enche o telão! É feriado, Valber, mais aqui. É, Valber, tenta dar um gás aí. Quando você começou a trabalhar na TV Leste, Valber, no Balan Geral, ficou claro pra você que não existe feriado pra você, não. Só sábado e domingo, mesmo assim tem sábado que você trabalha. Oi, Nico, boa tarde. Que Deus nos livre e nos guarde, né, Nico? Vi você falando do dia dos namorados aí. Você tem uma receita pra gente arrumar namorada? Tenho, hein? Dia dos namorados, vem e vai, eu fico sozinho. Nossa, Leandro, 30 a feio pro seu lado. Posso passar, diretor, a receita pra ele? Olha lá, diz assim. Hein, meu diretor, se o senhor autorizar, receita pra arrumar namorada? Ah, eu não tenho a mínima ideia. Eu não sei, velho. Tenho 27 anos que eu sou casado aí. A mesma namorada aí. Tenho 30 anos que eu namoro a mesma pessoa lá, mania, vai. 27 anos o quê? Não, 27 anos de namoro. Eu não sei o que... Ô, Leandro, deixa eu ficar te dando a ver nessa dica aí. Essa receita eu acho que é o seguinte. Hã? Conheça gente nova lá, mania, que tá passando a informação. Quer mais? Quer mais, Dess? Precisa, você... O Dess tá namorando ainda? Tá. A namorada dele não foi embora pra Europa? Como é que ele tá namorando ainda? Ah, não vai, não. Como é que é a receita? Fala aí. Três xícaras de trigo. Uma colher de polvilho. O quê? Quatro ovos. Bate tudo. Coloca chocolatado, põe no forno e vai pra rua. Ei, quem aceita? Olha, Leandro, não tem jeito, não. Eu não sei como é que você vai arrumar a namorada, não. Misericórdia. Boa tarde, Nico. Por favor, manda um alô para o Aelso, para a Gisele, para a Lívia de Itaipé, Minas Gerais, Aldantas. Um beijo pra todos vocês aí. Itaipé, eu gosto demais de Itaipé, pai. Lá tem café lá, lá, mania. Ah, pá, o fogãozão que tá torando lá atrás, é isso mesmo? O fogão, a lenha? Tem lá o canudão dele aqui, ó. Oi, Nico, que a paz do Senhor esteja com vocês, amém. Adoro o seu programa. Que bom, hein? Essa é a minha mãezinha, Lúcia. Ela fez aniversário ontem, mandou um alô pra ela. Ela é de Engenheiro Caldas. Obrigado, você é sua nota mil. É o Rafael cumprimentando a mãezinha dele. Ó, Rafael, você tem que marcar pra gente ir nesse rancho aí, rapá. Olha aqui, Lamonier, lugar bom pra gente ficar? Hã? O fogão vai a vida toda. Ó, pai, isso. Ó o tamanho do fogão, pai, isso. Não, Lamonier. Aqui, aqui, eu acho que não é isso tudo que é fogão, não. Aqui é o lugar de colocar as vasilhas. Será que isso tudo é fogão? Eu vi que tem um canudo aqui. Eu acho que o fogão é só esse pedacinho aqui, ó. É, aqui ele falou, viu, Leônidas? Que isso, rapaz, aqui dá pra você fazer uma fornada boa pra arrumar a namorada aí, nessa receita aí. Você tá querendo aí. Ó, Rafael, os meninos embagunçaram a mensagem aqui, mas um beijo no seu coração. Marca com a sua mamãe, ó, papai, fritar uns polvilhos pra gente aí, ué. Hã? Giro caldo, espertinho aqui, ué. Quantos minutos demora pra quem tá lá, Lamonier? Quarenta com o Jairão dirigindo, né? Próxima! Oi, Nico, boa tarde, tudo bem com vocês? Sou a Maria de Fátima, do Mãe de Deus. Meus parabéns pelo programa que alega nossas tardes, o BG. Não percam o dia. Manda um abraço pra todos os moradores do Mãe de Deus. Um abraço pra toda a minha família, Procópio. Vocês são excelentes. Nota mil! Beijos, fica com Deus. É, Fátima! Eu tô num apertado danado aqui, Fátima. O moço tá pedindo até receita pra como arrumar a namorada. Como é que faz, né? Mandar fazer uma... Ô, Dani Werneck, prepara uma reportagem aí, Dani. Como arrumar a namorada? Hã? Boa pauta! Como arrumar a namorada? Põe o Miguel pra fazer. Dia 12? Aí sim, Miguel!